Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo comentando um livro que eu considero muito importante, que deveria ser um livro de base para quase todas as pessoas das humanidades entenderem os bastidores ou outras versões de alguns assuntos ligados a ideologias e países que implementaram certos tipos de ideologias que fogem um pouco do convencional, um pouco daquilo que nós estamos habituados a ler e receber vindo da academia. Se você está em uma universidade, por exemplo, dificilmente a visão dos fatos que eu vou falar hoje é falada nesses lugares. Bom, antes de continuar, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, e só lembrando que esse meu canal é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, que tem livros raros, uma página no Instagram. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para a página deles, e se vocês encontrarem algum livro de interesse lá na página deles, vocês falarem que encontraram a página através do meu canal, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto em cada livro. Então vale muito a pena e eles estão também no estante virtual como Atena Romana. Bom, hoje especificamente eu quero falar desse livro aqui, História Concisa da Revolução Russa. Esse livro brilhante, História Concisa da Revolução Russa, do Richard Pipes. Esse livro foi escrito pelo Richard Pipes. Richard Pipes, um polonês que viveu na época da União Soviética e fugiu do comunismo para os Estados Unidos e lá acabou se tornando professor em Harvard. Ele faleceu faz pouco tempo, se não me engano foi em 2018, e deixou uma vasta bibliografia sobre o assunto comunismo. Tem um livro dele que se chama Comunismo e apontamentos sobre a Revolução Russa. Então aqui a História Concisa da Revolução Russa. Aqui ele explica também o surgimento da União Soviética e uma série de coisas. Essa história concisa da Revolução Russa, ela começou, ela foi um projeto de deixar compactado uma série de livros que ele tem, que dá mais de 1.500 páginas sobre a Revolução Russa, e ele resolveu compactar nessa versão do Brasil a edição revista e atualizada do Best Bolso, Best Bolso, se não me engano é da editora Record, e ela foi lançada então aqui no Brasil, desse ponto. Bom, o livro ele é dividido em três partes, a primeira parte é a situação pré-revolução, que ele chama Agonia do Antigo Regime, que ele vai contar da época do czarismo e tudo mais, a parte dos bolcheviques conquistando a Rússia, a Revolução de Outubro, de 25 de Outubro de 1917, que teve a Revolução de Fevereiro também, pouco falada, mas lembram mais da de Outubro, e a parte três, a Rússia sob o regime bolchevique, que ele vai falar dos três anos de guerra civil que aconteceu até os bolcheviques conquistarem e dominarem por completo o poder na Rússia. Bom, ele começa falando da situação da comuna, que era uma situação da Rússia agrária. Boa parte do país da Rússia era uma sociedade iminentemente agrária de campesinos, 80% da população era de campesinos, e eles tinham a comuna. A comuna era algo que não era muito claro como a propriedade privada no mundo ocidental. Ela não tinha essa característica de propriedade privada, igual às propriedades privadas que você tinha na França, na Inglaterra, na própria Alemanha também. E a comuna, então, ela é algo que não é nem coletivizado, mas ao mesmo tempo também não é individualizado da propriedade privada. E essa situação da comuna, ela favoreceu muito o que até o próprio Marx falou depois no Grundrisse, naqueles últimos livros dele, que ele tinha feito uma teoria de que a revolução fosse acontecer num país industrializado, num país onde aconteceu uma revolução burguesa, um país capitalista, e a sociedade capitalista, através das suas contradições, iria surgir o socialismo, depois o comunismo, que iria superar essa sociedade capitalista. Mas para que se acontecesse isso, era iminentemente necessária uma revolução industrial, uma coisa que a Rússia não tinha, embora o Czar Nicolau II, desde a época do Alexei, do Alexander, ele já vinha tentando industrializar a Rússia. E esse período, ele vai falar muito do ano de 1899, e o Czar Nicolau II, tinha sua esposa, Alexandra, que ela era alemã, ele não aceitou governar como uma monarquia constitucional, ele continuou agindo como uma monarquia absolutista. Muito influenciado pela própria Alexandra, que falava que a Rússia e ele eram um só, e também o seu tio, ele tinha um tio que falava que ele era o rei todo poderoso, porque ele era um Czar descendente de Pedro, o Grande, dos grandes Czares que a Rússia teve e tudo mais, e ele acabou indo nessa conversa e se tornando um monarca absolutista. E muitos falam que se ele tivesse trazido, como nas monarquias da Europa Ocidental, como a Inglaterra, a Espanha, a Bélgica, a Suécia, se ele tivesse feito uma monarquia parlamentarista, com o poder legislativo, parecido com o da Câmara dos Comuns, que até é um autor espanhol que defende essa ideia, e as primeiras cortes foram em León, na Espanha, essa ideia da monarquia constitucional, até o Brasil mesmo, no século XIX, era uma monarquia mais ou menos parecida dessa forma, tinha a Constituição de 25 de março de 1824, embora tivesse o poder moderador e que dava plenos poderes ao imperador. Mas mesmo assim, a Rússia era muito mais absolutista e não embarcou nessa tendência da monarquia constitucional. E muitos afirmam que se o Czar tivesse adotado esse sistema da Câmara dos Comuns, Legislativo, talvez a Revolução não tivesse acontecido. E vários fatores foram contribuindo para esse descontentamento da população em relação ao Czarismo. em 1905 ocorre a primeira rebelião, dizem que a Revolução já começa em 1905, e muito disso por conta que vai acontecer logo depois do descontentamento da guerra entre a Rússia e o Japão, a guerra russo-japonesa que causou várias mortes e perdas para a Rússia. E a Rússia saiu praticamente derrotada dessa guerra contra o Japão. Bom, nesse livro aqui ele vai falar que existiam os Estarosta. Estarosta era como uma espécie de chefe local, como se fosse uma chefe dos foros locais, que a gente tinha os foros ali no norte da Espanha, mas era o chefe local das comarcas, das comunas. E os Estarosta existiam desde a época do Pedro O'Grande. Depois você vai ter a cidade de São Petersburgo e na Primeira Guerra Mundial ela se torna Petrogrado, porque Burg, de Burgo, lembra o nome germânico. Então eles acabam se tornando Petrogrado, lugar base onde teve a Revolução. Foi muito importante ali São Petersburgo e Petrogrado, que depois virou Petrogrado. Bom, então o que vale lembrar é que essa guerra contra o Japão desgastou o czar e em 1905 surge o parlamento, a Duma. A Duma aparece então em 1905. Bom, no livro ele vai falar também dos Tim. Os Tim eram uma espécie de aristocracia, uma nobreza baixa, do qual inclusive pertenceu a família do Lênin, já vamos falar do Lênin. E esses Tim, boa parte deles era de funcionários públicos. E o funcionalismo público, os funcionários públicos respondiam diretamente ao czar. Então o czar é que mandava diretamente os funcionários públicos. E essa ideia do funcionalismo público na Rússia, ela foi muito explorada na literatura do Dostoyevsky. Boa parte dos personagens sempre tem alguma coisa ligada ao funcionalismo público. O Stiepan, o Stiepan dos demônios, se não me engano. O Raus Konikov também, do Crime e Castigo. Tem sempre personagens que têm algum envolvimento, algum trabalho público. E ele sempre mostra nos seus livros a crítica que ele faz implícita, lógico, nas suas obras de literatura ao funcionalismo público. Se não me engano, no Idiota também tem isso. Bom, e a Rússia, assim como nas obras de Dostoyevsky, existia uma sensação de niilismo muito forte. O niilismo é a negação de tudo. Por conta de um Estado que acontecia, tipicamente no século XIX, que era o Estado da Revolução Industrial e da substituição do Cristianismo e outras religiões pela ciência. É claro que na Rússia não havia uma Revolução Industrial como na Inglaterra, mas essas ideias naturalistas ganhavam corações e mentes, inclusive de alguns intelectuais. O que ele vai chamar da inteligência. Já vamos falar da inteligência. Que a inteligência tinha alguns liberais e alguns socialistas. Esses socialistas eram de tendências diversas. Alguns anarquistas, como o próprio Bakunin. E também alguns que mais tarde vão se tornar comunistas. E os liberais também. Então, a Rússia sofria dessa questão dos niilistas e das revoluções científicas, que trazia na literatura uma contestação ao czarismo, à monarquia, e à própria igreja ortodoxa cristã russa. Na igreja ortodoxa, sendo que os religiosos, ele fala nesse livro aqui da História Concisa, os religiosos ficaram iminentemente, e a sua grande maioria, os da igreja ortodoxa, seguindo uma tradição bizantina do Império Bizantino, lá de Constantinopla e tudo mais, que era do leste da Europa, inclusive a Rússia pertencia a esse império. Seguindo a tradição do Império Bizantino, eles ficaram do lado do czarismo. E por isso, até o Lênin falava que a religião era o ópio do povo, e que deveriam negar a Deus e tudo mais, porque os revolucionários russos eram materialistas, e eles se opunham ferozmente ao clero, à igreja ortodoxa russa e a qualquer forma de religião. O Richard Patton vai falar que um dos motivos e argumentos que o czarismo usava para não ter aderido à Duma antes de 1905 ao parlamento é porque a Rússia é um país muito grande, continental, muito populoso, e de populações diversas. Você tem os povos de origem eslava, mas você tem os tártaros, você tem os cossacos, você tem os descendentes dos mongóis, inclusive alguns até mais próximos da Europa Central, até muçulmanos. Então, como que você vai governar um país de tendências e etnias tão diversas se você não tem um governo centralizado e a figura de um governante que esteja acima e que possa controlar todo esse território? Foi o argumento que utilizaram para justificar o czarismo. E a Duma, em 1905, então, quando surge o parlamento, ela vai trazer todas essas representantes de diversas etnias e povos diversos na Rússia para o seio das discussões do país. Bom, aí nesse período o comunismo já estava se tornando muito forte na Rússia, e mais tarde, quando você tem o governo provisório, já vou falar disso, surgem os mencheviques e os bolcheviques. Bom, falando da inteligência, a inteligência, ela representava o antigo regime, mas você tinha uma inteligência, e ele fala nesse livro aqui, que os intelectuais e a inteligência, quando vivem em um país corrupto, um país sem liberdade, eles acabam se tornando subversivos. assim como o próprio Robespierre, na Revolução Francesa, de 1789. E ele vai falando, então, que essa inteligência na Rússia acaba indo para essas doutrinas subversivas, e essa inteligência nos países que não são democráticos, ela acaba seguindo, então, o caminho subversivo, da subversão. O autor fala que eles consideravam o Lênin, um dos seus biógrafos, considerava o Lênin uma espécie de Robespierre, que dividia o mundo pela lógica schmittiana, amigo-inimigo. E essa lógica de que existem cidadãos bons e cidadãos maus, é um discurso que coloca nessa dialética. E a inteligência participou muito ativamente desses movimentos revolucionários que surgiam na Rússia. Bom, é curioso que logo no prefácio desse livro, na introdução, o autor vai falar do próprio termo revolução. Revolução vem de revolver, ou revolvere, do latim, que significa girar, significa movimento, movimento e girar, porque isso está ligado à linguagem da astronomia, dos planetas. É o movimento inerente e inexorável dos planetas. Esse movimento, então, é o revolvere, que depois vem de revolução. E tem uma discussão nesse livro se a revolução é espontânea ou se ela é previamente manipulada para que se ocorra uma revolução. Em alguns lugares ela é espontânea, de fato, mas em outros lugares ela é premeditada e provocada, ao invés de ser espontânea. Bom, e aí, logo depois de tudo isso, você tem, então, o período do... Estolipim. Estolipim ou Estolipim. Esse período do Estolipim vai até 1911, quando ele foi assassinado, o Czar saiu de cena, foi afastado, e até 1911 tem esse período do Estolipim. Depois você vai ter o governo provisório do Aleksandr Kerensky, que é uma espécie de social-democracia, e o Lenin reivindicava para si a própria social-democracia no início, antes de ele escrever aquele livro, O Estado e a Revolução. Ele foi muito influenciado pelas ideias do Gustavo Le Bon, que escreveu a psicologia das multidões e como ele utilizou de forma maquiavelicamente até essa forma de psicologia das multidões para poder conquistar as massas. Bom, e aí você tem, então, outros experimentos socialistas que já tinham acontecido, inclusive, nos Estados Unidos, pelo Robert Owen, a experiência de New Harmony, que não deu muito certo. Mais para frente eu vou fazer um vídeo falando dessas experiências do socialismo utópico. E o Lenin reivindicava para si as ideias de Marx, surgindo o marxismo-leninismo, quando ele, justamente, ele inicia essa revolução. O Lenin foi para a Suíça, ficou um tempo na Suíça, e depois, quando o calor da Revolução, quando as coisas acontecem, eles tinham ido para a Finlândia. Ele tentou exportar a Revolução depois, e não deu muito certo para outros países, principalmente a Polônia, logo depois, mas isso muitos anos depois. Muito disso porque o comunismo, ele pressupõe um internacionalismo, ele pressupõe que, para ele funcionar, todos os países devem ser comunistas. E os comunistas na Primeira Guerra Mundial acreditavam que a pressão e as derrotas na guerra fariam com que a Rússia saísse da guerra. A Rússia foi muito desgastada durante a Primeira Guerra Mundial, o descontentamento estava muito grande. O exército russo sofreu grandes perdas, lá nos Cárpatos, na região da Romênia também. Praticamente quase toda a capitulação, os alemães fizeram aquele plano Schifling, que é um plano de abrir em duas frentes, e depois eles negociaram, os alemães secretamente com a Rússia, com os bolcheviques, melhor dizendo, com os bolcheviques, e graças a essa negociação, os bolcheviques que saíram, conseguiram fazer a Rússia sair da guerra, pelo Tratado de Brecht-Litovsk, toda aquela história que vocês já conhecem. E essa aliança entre os alemães e a Rússia bolchevique, ela vai acontecer até meados dos anos 30, quando o próprio exército alemão, já depois com a vinda do Hitler ao poder, desrespeitando o Tratado de Versalhes, ele foi armado e treinado na própria União Soviética. Mas isso já é uma outra história. Depois o Hitler rompe o pacto, invade o leste, a Rússia, e começa a Operação Barbarossa. Mas, na Primeira Guerra Mundial, então, os alemães vão negociar com os bolcheviques e vão sair da guerra. Essa palavra bolchevique significa maioria, e menchevique significa minoria. Os mencheviques acabaram ficando muito fragilizados. O próprio Lênin acusava essa socialdemocracia de capitalista e queria realmente a ditadura do proletariado, uma revolução de fato dos campesinos e operários na Rússia. Bom, algumas informações sobre o Lênin que eu tenho aqui. Ele nasceu em 1870 na cidade de Simbirsk, às margens do Volga, do rio Volga, onde tinha Volgogrado e que depois se tornou Stalingrado. Assim como São Petersburgo se tornou Petrogrado, depois Leningrado, em homenagem ao Lênin. Bom, então, o Lênin era de uma família, de uma aristocracia mediana, mais ou menos. Foi um excelente aluno, um aluno exemplar, embora muito tímido e falasse muito pouco. Ele cresceu com um ressentimento muito grande contra o czarismo, porque seu irmão mais velho, o irmão mais velho do Lênin, ele se envolveu numa tentativa de assassinato contra o czar e ele foi assassinado, ele foi executado. E o Lênin cresceu com um sentimento revanchista, de vingança, um ressentimento muito grande ao Anciente Regime, ao regime do czar Nicolau II. Então, ele acabou caindo como uma luva para o Lênin, as ideias marxistas e revolucionárias. Ele se torna um revolucionário justamente muito por conta desse projeto de vingança pessoal que ele tinha. Bom, nesse momento, o povo, depois do massacre de inverno, que eles foram marchando até o palácio de inverno, e aconteceu um massacre e tudo mais, o povo já estava descontente com a participação da Rússia na guerra, e também já não via uma legitimidade nos seus representantes, como o próprio czar e a Alexandra, sua esposa, por conta do Rasputin, o Rasputin que era aquele guru que caiu no conto popular e na fofoca popular, que ele poderia ter algum caso com a imperatriz, com a mulher do czar Nicolau II, Alexandra, e ele ser um marido traído, e aí estava todo aquele descontentamento, o Rasputin vai ser envenenado depois, e a família dos Romanov, dos Romanov do czar Nicolau II, foi inteiramente executada. Bom, ele vai falar dos pogroms, os pogroms que aconteciam contra os judeus, que já acontecia na época do czar, vai continuar acontecendo por parte de alguns bolcheviques, e quando, depois da morte, da execução da família real, dos Romanov, você tem três anos de guerra, vai acontecer três anos de guerra civil, até a chegada e a consolidação do Exército Vermelho e dos bolcheviques ao poder, o Leon Trotsky, o Trotsky, quando o Lenin estava fora, na Finlândia, ele assumiu a Revolução, depois ele vai assumir o Exército Vermelho, e o Trotsky depois vai ter a rivalidade com Stalin, quando o Lenin morre em 1924, a União Soviética é criada em 1922, o Lenin morre em 1924, o Stalin assume, e aí fica uma rivalidade entre o Stalin e o Trotsky, e o Trotsky é exilado para o México. Vocês conhecem essa história até melhor do que eu. Bom, então, o que vale lembrar é que o autor vai falar das medidas que o Lenin adotou, que eram as medidas do comunismo de guerra, a nova economia política e o comunismo de guerra. Eu tenho um vídeo falando sobre, outros vídeos no meu canal aqui falando sobre isso, que eu falo justamente do breve tratado de Sovietologia, do historiador Alan Besançon, e também outros vídeos que eu trato sobre essa implementação de uma economia planificada. O Lenin acreditava que toda a Revolução tinha que ter uma elite dirigente, um corpo dirigente, essa elite dirigente, muitas vezes, e até o próprio Richard Pipes fala, que ela tinha uma simbiose até com o czarismo. O comunismo e o czarismo, o comunismo não foi tão diferente na Rússia do czarismo, porque criou líderes fortes, partido único, uma ditadura de partido único, e o totalitarismo. Depois do nazismo, a Hannah Arendt considera o nazismo totalitário e o comunismo da União Soviética totalitário também. Então, justamente, esse governo autocrático, totalmente idolatrando seus líderes, praticamente como uma monarquia absolutista, faz com que o comunismo na Rússia não seja tão diferente daquela situação, daquela estrutura de sociedade que tinha o próprio czarismo. Se antigamente o czar era o pai, muitos dizem que essa palavra czar significa pai, o pai da nação, o pai de todos, depois o Stalin vai ter uma propulsão, vai ter uma imagem muito semelhante até desses antigos czares e caudilhos. Bom, é verdade que o Lenin chegou a ficar três anos preso na Sibéria, não tanto quanto os trabalhos forçados dos gulags, que a própria União Soviética depois vai criar para mandar os dissidentes, mandar os opositores políticos, mas lá, nesses três anos de exílio, ele escreveu sobre suas ideologias, reformulando o próprio marxismo, quando surge o marxismo-leninismo. E ali ele escreve sobre a sua teoria de Estado e Revolução. No Estado e Revolução, ele pega muitas coisas até meio clauschwitziana, do Carl von Clausewitz, que uma sociedade, uma ditadura do proletariado tem que aniquilar, arrasar, eliminar qualquer inimigo. O inimigo não é para conviver junto. Não era um regime democrático. Era um regime onde apenas um partido único, e dos bolcheviques, e um exército único, o Exército Vermelho, e uma imprensa única, o Pravda, o Pravda, era o jornal russo do Lenin, eram os únicos que poderiam ter acesso à opinião pública. Bom, eu separei uma parte para ler para vocês. A convicção absoluta de Lenin sobre suas posições e a ausência de escrúpulo moral atraíram pseudo-intelectuais aspirantes à certeza no mundo incerto. Pseudo-intelectuais aspirantes à certeza no mundo incerto. Ou seja, você está mais esclarecido por conhecer a ideologia, por ser um defensor da ideologia, num mundo incerto que precisa ser ordenado, ele precisa ser programado. E o próprio Richard Parpes fala no final do livro que essa ideia de planificar não só a economia, mas planificar até a sociedade tinha uma metáfora que o Lenin usava de que era como se fossem os metalúrgicos. As pessoas eram como metais e eles eram metalúrgicos que precisavam moldar essas pessoas para os fins que eles desejavam. Mas moldar essas pessoas implica num problema, a negação da natureza humana. Implica você assediar a natureza humana em nome da criação de um novo homem. Eles correram ao Partido Bolchevique juntando-se aos camponeses jovens, semi-analfabetos, que convergiam para as cidades em busca de trabalho e serviam à deriva, desraigados das relações pessoais que caracterizavam a aldeia. No Partido de Lenin, coeso, em torno de lemas simples, eles se sentiam participantes. Então são as máximas, os lemas simples, as palavras de ordem, numa sociedade marcada pelo desemprego, pelo êxodo rural, dos campesinos que saíram do campo e foram para a cidade e foram marginalizados, sem trabalhos. Essas ideias comunistas, leninistas, caíram como uma luva para essas pessoas. E quando o Lenin implementa seu comunismo de guerra, eu separei uma parte aqui para falar sobre o comunismo de guerra. O comunismo de guerra alcançou o auge no inverno de 1920 a 1921, quando a guerra civil chega ao fim. Sua força de trabalho, bem como sua capacidade produtiva e a rede de distribuição disponível, sob a administração exclusiva do Estado, ou, mais precisamente, do Partido Comunista. Então, o Partido Comunista ordenava tudo, ele ordenava até a economia. Os nazistas fizeram algo parecido. As SS do Himmler organizavam até a produção. Tudo passava pelo partido. E o partido toma conta de tudo. O decreto da terra de 26 de outubro de 1917 privou os não-componeses de suas propriedades fundiárias. Os não-componeses de suas propriedades fundiárias. E aí você sabe que vai ter, depois, mais para frente, uma tentativa de redistribuição. Só que qual é o problema de uma redistribuição que foi feita na economia logo no início da União Soviética? É você tirar um recurso daqui para suplantar o recurso que está aqui, que está faltando. Só que quando você faz, tira o recurso de um lugar para levar para outro lugar, ele acaba não suprindo totalmente esse outro lugar e acaba faltando no seu lugar de origem. Então essa economia organizada e planificada, ela foi um desastre. Além dessa tentativa de distribuição, o Stalin, nos anos 30, vai tentar coletivizar forçadamente as terras. E vale lembrar que a Revolução, ela não chegou tão fácil nos rincões mais longínquos da União Soviética. Os camponeses russos mal sabiam o que estava acontecendo em São Petersburgo, por exemplo, ou em Moscou, mas no Kremlin. O Kremlin não conseguia dialogar com a parte agrária. E depois, então, eles foram para as partes agrárias obrigando a fazer uma reforma agrária que foi uma coletivização, não é nem reforma agrária, é uma coletivização forçada que acabou gerando na fome e o Olodomor, que foi o genocídio por fome e manição que aconteceu na Ucrânia. Bom, aí ele vai falar da lista do que a nova economia política, a NEP, e o próprio comunismo de guerra defendiam. A nacionalização dos meios de produção e transporte, que é uma coisa que está no próprio manifesto do Partido Comunista, a nacionalização da propriedade privada, a coletivização da propriedade privada, e dos meios de produção. Fim do comércio privado por meio da nacionalização de transações no varejo e no atacado e sua substituição pelo sistema de distribuição controlado pelo governo. Ou seja, o governo controla tudo. Extinção do dinheiro como unidade de compra e como medida em favor de trocas reguladas pelo Estado. Então tentaram fazer com que o dinheiro não fosse a própria mercadoria, que é aquela passagem do mercantilismo para o capitalismo, quando o pré-capitalismo que é o mercantilismo, o dinheiro não é mais um meio de compra, de troca, e ele acaba se tornando a própria mercadoria. É a mercadoria que faz dinheiro para fazer... é o dinheiro que faz a mercadoria para fazer mais dinheiro. Então o dinheiro se torna a mercadoria. Então essa ideia, a mentalidade capitalista, eles tentaram aniquilar. mas internamente, porque a política externa da União Soviética foi capitalista, como a China hoje. Internamente é uma coisa, mas a política externa foi capitalista. O que acabou fazendo reinar uma espécie de capitalismo de Estado. O capitalismo de Estado. Imposição do planejamento econômico unificado, é o planejamento centralizado até dos preços, você fixar preços, a tentativa do fim do mercado, a pressão contra o mercado, e a introdução do trabalho compulsório para todos os homens, adultos, válidos, e mulheres e crianças. Se fala tanto da indústria fordista, da produção em série, da mais-valia também, e a indústria soviética que empregou o lumpen proletariado, ou o exército industrial de reserva, o exército industrial de reserva que eram aquelas mulheres idosos e crianças, todos foram forçados a trabalhar, há trabalhos forçados, obrigados a trabalharem numa indústria que não aniquilou a mais-valia, e extraía a mais-valia da própria mais-valia para investir mais na produção e poder, no seu nível internacional, negociar com as nações do Ocidente, enquanto internamente o mercado havia sido proibido, suprimido, e todos os problemas de fome e problemas sociais aconteciam no seio daquela sociedade. Então, o Richard Pipes vai falar que nesse livro a Rússia comunista continuou sendo patrimonialista, o patrimonialismo que existia desde a época do Czar não desapareceu, ele continuou existindo no seio daquela sociedade. E a elite dirigente ficou como uma espécie de sociedade de castas onde aqueles funcionários antigos públicos se tornaram comissários políticos, se tornaram funcionários do governo, tinham total regalias e privilégios, e a elite dirigente era uma casta intocável, enquanto as massas amargavam e passavam fome porque não tinha nem mais o dinamismo de uma sociedade capitalista da mobilidade entre as classes. Se já é difícil no sistema do capitalismo monopolista, dos trusts, o capitalismo que passou da sua etapa competitiva para a etapa monopolista, se já é difícil nessa etapa a ascensão de classes ou a mobilidade entre as classes, imagina num regime soviético desse como foi difícil. E os autores, era praticamente inexistente, impossível, e o autor fala exatamente que nesse livro essas ideias do comunismo que aconteceu na Rússia, que nunca foi comunista, foi socialista porque o comunismo é um estágio posterior, utópico, que seria o fim de tudo, mas essa sociedade socialista que se dizia comunista, seus preceitos e ideias caíram como uma lúvia nas revoluções latino-americanas, não só em Cuba, mas nos próprios partidos de esquerda da América Latina, porque a América Latina tem, até hoje, mas ela tinha principalmente até os anos 50, 60, uma característica mais agrária, o Brasil, por exemplo, se torna um país urbano nos anos 50, e o Partido Comunista Brasileiro, Partidão, o PCB, criado por Astrogiro Pereira em 1922, e esses comunistas traçavam um paralelo com a Rússia semifeudal, agrária, onde aconteceu a revolução, que foi até, anulou até as previsões do próprio Marx, que falava que a revolução ia acontecer em um país industrializado, burguês, bom, eu recomendo esse livro, é um livro curto, tem 400 e poucas páginas, mas ele é muito conciso, mesmo ele explica a história concisa da revolução russa, o Kizar Nicolau II, ele dá uma atenção também para a situação pré-revolucionária, que ele tinha um problema com o seu filho, que tinha hemofilia, que o sangue não coagulava, tinha um problema de cicatrização, e o Kizar Nicolau II era primo, a Alexandra, sua esposa, era a neta da rainha Vitória, e ele era primo do Wilhelm II, o Guilherme II da Alemanha, e o rei George da Inglaterra, e ele chegou a pedir auxílio e exílio, ajuda para o rei George na Inglaterra, mas acabou não conseguindo sair da Rússia e foi executado ele e sua família inteira. Bom, ele vai falar aqui também, sendo bem honesto, que primeiramente a Revolução Russa teve uma divulgação no mundo ocidental como algo positivo, os norte-americanos viam com bons olhos até a Revolução do Lênin, até eles descobrirem qual o caminho ela tomou, foi um caminho do comunismo, porque eles acreditavam que vinha daquela ordem de revoluções liberais, a mesma Revolução de 1776 que aconteceu nos Estados Unidos, ou a Revolução Gloriosa Inglesa, ou a Revolução Francesa de 1789, eles achavam que essa Revolução do Lênin era uma Revolução republicana contra uma monarquia, mas depois descambou para esse lado do comunismo e muitos americanos, até magnatas americanos se arrependeram de ter apoiado essa Revolução. Um deles era o William Handel Hearst, William Handel Hearst, que era aquele magnata das comunicações que criou o termo imprensa marrom, o sensacionalismo, ele era um admirador do Lênin e curiosamente um dos nomes mais conservadores que era o William Handel Hearst, um magnata milionário, ele admirava o Lênin, depois acabou mudando de opinião. Foi ele que fez aquele Cidadão Kane, o Orson Wells, inspirado nele, criou o filme O Cidadão Kane. Bom, é um livro que vale muito a pena, recomendo para vocês, e principalmente para vocês entenderem as entranhas da NEP, a nova economia política e do comunismo de guerra no que acarretou e a desgraça que foi embora a União Soviética tenha se industrializado e se industrializou e rivalizou o mundo na Guerra Fria, o mundo ocidental e os Estados Unidos com a corrida armamentista, com a corrida espacial, tudo isso a gente tem que reconhecer que eles conseguiram isso, mas ele termina o livro citando o Boris Yeltsin, que foi na abertura no fim da União Soviética, depois da glanost hiperestróica do Gorbachev, teve o Boris Yeltsin, que em 1991 alegou, falando numa citação, para ninguém mais no mundo se preocupar com a tirania do comunismo, porque o comunismo tinha chegado ao seu fim, no final da União Soviética em 1991, e não mais iria voltar a se reerguer, mas a pergunta que nós fazemos hoje é, será que esse fim da história, como dizia o Fukuyama, esse fim das ideologias utópicas, ele realmente chegou ao seu fim? Nós estamos assistindo o internacionalismo dos nacionalismos novamente, e as esquerdas se reinventando num mundo onde talvez de uma forma pragmática ideologias utópicas antagônicas convergem e anulam o binômio esquerda e direita, esquerda e direita talvez não é tão claro ultimamente nos dias de hoje depois que o muro de Berlim veio abaixo e a União Soviética em 1991 foi extinta, e aí eu deixo essa pergunta, deixem nos comentários o que vocês acham, realmente o modelo do comunismo da União Soviética chegou ao seu fim, realmente a gente nunca mais vai assistir países, tirando Coreia do Norte e Cuba, mas países engessados dentro de cortinas de ferro, fechados para o mundo, para o Ocidente, isolados e ensimesmados dentro de si mesmos, deixa aqui nos comentários, curta, se inscreva, compartilhe, vamos sempre promover a cultura, a literatura e as humanidades em geral. Valeu gente, grande abraço.